Como eu me transformo no Enzo, o irmão do Rafael Soto, vou revelar todos os segredos pra você Desumilde Essa é a camiseta que eu uso no Enzo, tem a estampa do Simpsons na frente Já tá bem velha e toda manchada Essa é a bermuda que eu uso no Enzo, mas às vezes eu uso ela também pra sair Então se você me ver na rua usando ela, não acha estranho E esse é o boneco que eu uso no Enzo, eu tinha comprado pra usar ele na rua mesmo pra sair E como você pode ver, ele tá tão velho que tá quase derretendo Já foi colado até com cola Super Bonder Esse é o famoso Huggy Wuggy E esse é o saco de Cheetos novo que eu comprei Porque o último eu comi tudo Pra fazer a barba de Cheetos, eu primeiro coloco o Cheetos dentro do mini triturador Com a colher eu pego a calda de açúcar e passo ela no rosto Porque ela vai servir como se fosse uma cola pro Cheetos Daí eu pego o Cheetos com a mão mesmo, coloco a vasilha embaixo pra não cair tanto no sofá E vou grudando no meu rosto Depois pego o spray de cabelo e jogo por cima pra ele servir como fixador Daí pro Enzo ficar pequenininho, eu subo o tripé lá em cima Pra que o Enzo fique lá embaixo e pareça bem menor Já mostrei esse truque pra vocês E assim eu faço o irmão mais amado do Brasil Ou não, me diga aí nos comentários o que mais você quer ver dos bastidores E aí